Pessoas, estamos de volta! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviço Chaveiro e Projetos Galera, vamos que vamos! O que temos para conserto agora, pessoas? Uma panela de pressão, né? O problema dela está aqui, ó No seu cabo, galera Mas não é parafuso frouxo, não, tá? O problema está ali, pessoas Um dos arrebites, ó, está com folga, o de baixo lá, aquele pretinho A gente vai remover e refazer, refazer o rebatimento dele Bom, galera, então a gente vai fazer o seguinte A gente vai remover esse parafuso aqui para tirar este cabo, ó Bem simples Está vendo? Tiramos o cabo E a gente vai trocar, galera, essa arrebite aqui de baixo, ó A gente vai cortar ele com o esmeril Colocar para dentro e colocar outro ali, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui no esmeril Depois de esmerilhado aquilo ali, a gente vai bater com o pino Para dentro Deixa eu pegar aqui o pino da medida dali É esse aqui, ó Vamos pegar um martelo A gente vai bater aqui em cima, pessoas, ó Ele até saiu já aqui, ó Está vendo? Vamos colocar um outro Rebite de alumínio aqui Aproveitar para dar uma limpada aqui também Que está sujo para caramba A gente estava alegando que estava vazando o ar por aqui, pessoas Mas, lógico, tinha que vazar, né? Deixa eu guardar aqui de volta esse pino E vou pegar o rebite para colocar ali E é esse daqui, ó Bom, vou colocar um espino Lá por dentro é o rebite, ó Esse de baixo Ele saiu com a cabeça aqui para fora Agora a gente vai rebater, galera Tá? A gente tem duas maneiras de fazer isso aqui, gente Em cima dessa base de metal Apoiando assim, ó A gente vai ter que cortar um pedaço dele Porque ele está muito grande, né? Vou pegar aqui uma torquesa Ou uma turquesa Ou uma torquesa Qual o nome correto, hein, galera? Agora a gente vai rebater aqui em cima Aí começa a travar, tá vendo? A gente vai rebater o outro também Beleza, pessoas Vamos apertar esse parafuso aqui da frente Que é um pouco frouxo também Prontinho Vamos colocar de volta agora O cabo, né? Colocar o parafuso Deu uma pontada nele ali Agora a gente vai apertar Observando se o parafuso não tem a ponta muito comprida Você não vai forçar o alumínio Que pode vir a furar, né? Prontinho, galera Tá aí, ó Mais um trabalhozinho realizado com sucesso, né? Pois a cliente ficará satisfeita Substituímos, né? O pino a rebite Dessa peça aqui Que é o suporte da alça da tampa, né? Quando você fecha a panela A tampa ela enverga aqui E trava aqui no seu cabo Beleza? Mais um trabalhozinho realizado com sucesso Com certeza a cliente ficará satisfeita Beleza? Então Finalizando esse vídeo Né? Vídeos em super rápido Simples, prático Bem explicativo Vejo vocês nos próximos vídeos Fiquem todos com Deus Viva o Rock e até mais